Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, meu nome é Renato Tchallian, sou dirigente do Templo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, situado aqui na cidade de São Paulo, capital, no bairro do Ipiranga. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que é um canal de Umbanda e religiosidade, espero, de alguma forma, contribuir para a tua caminhada ou aquilo que você estiver vindo buscar aqui. Se caiu de paraquedas no canal, eu te peço uma oportunidade, se inscreve, dá aquela força para a gente, além de ser de graça, obviamente. E clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba, está bem do ladinho do inscreva-se, tem um sininho para você ser notificado a cada vídeo que a gente suba, é muito importante isso para nós. Para você que já é da família Devaneio, que já faz parte dessa família, que não para de crescer e que, se Deus quiser, vai crescer muito mais ainda em 2019, é aquela hora que eu te peço que você clique no like ou no dislike, mas eu te peço, por favor, só não fique inerte. Clica agora, vai lá, rapidinho, clica aí. Quanto mais clica no like e no dislike, mais relevância o YouTube dá para o vídeo, mais ele expande esse vídeo, mais o conhecimento é expandido também. E é isso que a gente quer, expansão do conhecimento, por favor. Já aproveito também e peço para você que está aqui assistindo, já curtiu ou descurtiu, para que você comente, para que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê acesso a esse vídeo àquelas pessoas também que você quer bem, que você acha que é importante ter aqui acesso a esse conteúdo. Pois bem, vamos lá. Ah, aqui no Fala Mais aqui, na descrição do vídeo, tem acesso a todas as minhas redes sociais, então vai lá, me segue no Instagram, me segue no Facebook, também tem meu contato profissional, para quem não sabe, eu sou advogado, a religião é o meu amor, é a minha vida, mas meu ganha-pão é no mundo jurídico. Pois bem, eu sei e você sabe que os caboclos, os pretos velhos, são seres de uma evolução, de uma envergadura moral indiscutível. Um mentor, ele tem uma envergadura moral indiscutível, ele já, ele não carrega mais as pequenezas humanas, então ele não tem sentimentos de vaidade, de orgulho, de rancor, de raiva, ou mesmo algum sentimento de nossa, como eu sou bom, coisa do tipo. Uma entidade não carrega mais isso, uma entidade é um espírito que passou por diversas encarnações, adquiriu um grau evolutivo gigante, enorme, que eu não consigo mensurar, nem você consegue mensurar, e ele atingiu um grau de caboclo, ele atingiu um grau de preto velho, e assim por diante. E aí vem a minha questão. O espírito não tem sexo, o espírito já encarnou tanto quanto homem, quanto como mulher. Se o espírito tem essa envergadura moral tão elevada, se o espírito tem essa, ele está acima dessas coisas mundanas, por que é que nos nossos terreiros, alguns espíritos se identificam como caboclos, outros como caboclas? Pretos velhos, pretas velhas. Por que que isso acontece, meu irmão? Vocês já pararam pra pensar nisso? Acho que não, né? A gente acaba nunca pensando nesse tipo de coisa. E é sobre isso que eu vou dar, baseado no meu fundamento, naquilo que eu acredito, de acordo com os meus estudos, com a minha vivência. Tá ok? Se por acaso o teu dirigente falar outra coisa, é ele que está certo, não sou eu. Você deve respeitar a sua casa, sempre a sua casa, e não ao pai Renato. Ok? Somente os meus filhos me devem esse mesmo respeito. Vamos lá. Vamos devagar. Um pouquinho sobre isso. Pra quem não sabe, como é que eu vou falar isso pra vocês? Bom, tá. Vamos falar do jeito mais simples possível. Vamos falar um pouquinho de arquétipos. Arquétipos. Quando a gente fala de arquétipos, a pessoa que mais pesquisou sobre arquétipos, quem trouxe esse fundamento dos arquétipos pro mundo, o mundo universitário, na verdade, foi Jung. Depois eu falo mais sobre ele, tá? Inclusive arquétipos, a gente vai ter um curso, enfim. E o que é o arquétipo? É aquela figura que nós somos, que nós mais se identificamos naquele momento. Então, por exemplo, pra ficar um simples entendimento, quando a mulher engravida e a criança nasce, a mãe acaba naturalmente absorvendo o arquétipo da mulher mãe. Ela esquece um pouco a mulher esposa, a mulher trabalhadora e vira a mãe. Então, ela tá naquele momento no arquétipo mãe. Ela é inteiramente voltada pra maternidade. E quando eu levo isso pra Umbanda, eu trago a realidade de existir um caboclo e uma cabocla no campo de atuação da entidade. Vamos lá. Um caboclo, quando ele se manifesta, ele é mais terra, ele é mais razão, ele é mais direcionamento, foco, ele mais enxerga lá na frente. Um espírito que se identifica como uma cabocla, ele traz mais a vibração do ar, do vento. Ele traz mais aquela energia, aquela vibração do amor, e não a mesma razão de um caboclo, que chega com o direcionamento, pronto. é a figura, é o arquétipo masculino, é o arquétipo feminino, é o amor e a razão. Quando essas entidades se identificam, quando eles vêm nestes arquétipos, eles trazem aquilo que os seus aparelhos necessitam para a sua caminhada. É tão simples quanto isso. Você pode me perguntar, Renato, mas, e aí, por que antigamente não existiam, jamais você ia ver um homem incorporado com uma cabocla? Assim como, e é só a gente fazer a correlação com o Exu e Pombagira, até hoje existe, por algum motivo, algum certo preconceito com o homem manifestar Pombagira. eu manifesto, eu amo, sou apaixonado por manifestar na Pombagira que me acompanha. Mas muitos homens também não aceitavam incorporar, ou até mesmo, o risco de incorporar algumas caboclas. Então, por exemplo, ah, vamos chamar aqui, vai vir caboclos e caboclas da linha de Emanjá. O homem podia falar, não, deixa eu incorporar então um caboclo de Ogum, que aí eu fico mais tranquilo. Para fugir, até da possibilidade de incorporar uma cabocla. Pois bem, isso há 20, 30 anos atrás, ainda era necessário porque o ser humano ainda não estava preparado evolutivamente para trabalhar com essas linhas, para entender essa linha. O homem, talvez até incorporasse uma cabocla, mas ele não ia conseguir dar toda a passagem que ela necessitava para atuar. Hoje, embora ainda tenha certa resistência, já existe muita diferença. O homem já aceita isso melhor. eu nunca manifestei uma cabocla, mas, se isso acontecer um dia, vai ser recebida com todo amor. Venha, trabalhe, atua, como a senhora quiser. Então, basicamente, o que muda é a forma vibracional da manifestação do caboclo e da cabocla. Caboclo vem numa energia terra, cabocla vem numa energia ar, caboclo vem trazendo a razão, cabocla vem trazendo o amor. mesmo um caboclo de Oxóssi e uma cabocla de Oxóssi, eles trazem essas diferenças no seu arquétipo de manifestação. Caboclo traz mais o direcionamento, cabocla traz mais o amparo, a receptividade. Normalmente, uma cabocla, até nas palavras mais duras, às vezes, ela acaba sendo mais mãe e abraçando os seus filhos. O caboclo, muitas vezes, ele, nas mesmas palavras duras, ele impõe uma barreira. É o arquétipo feminino e o arquétipo masculino. Bem aqui, delineados. A gente vai falar muito mais sobre esse assunto no curso Arquétipos de Umbanda que a gente está montando, estruturando, aqui na nova plataforma do Para Sempre Umbanda. A plataforma Para Sempre Umbanda, que é onde eu te faço um convite de você, assim que entrar no ar, a gente vai avisar para que você já se inscreva, para que você assine a plataforma. Lá você vai ter acesso a diversos cursos, as devanaulas que nós tanto falamos serão lá, ministradas. Você vai ter um investimento pequeno todos os meses e vai ter um acesso a uma informação muito grande, todas com certificado, com diploma, que a gente sabe que isso é relevante. para quem quer estudar, para quem quer se aprimorar. Mas lá, nos arquétipos de Umbanda, a gente vai falar um pouquinho mais sobre quem foi Jung, o que é o conceito dos arquétipos, arquétipo masculino, arquétipo feminino, os arquétipos dos animais, os arquétipos das entidades, por que existe um caboclo, por que existe um preto velho, por que existe um baiano, por que existe um boiadeiro, tudo isso será devidamente abordado no curso Arquétipos de Umbanda, onde você faz parte da família Alemanês, eu tenho certeza que também vai nos dar esse privilégio de ser assinante da nossa plataforma. Então, fica atento, eu vou divulgar mais à frente isso, e por agora eu peço, segura um pouco a ansiedade, eu sei que a nossa ânsia de aprender é muito grande e é ótimo isso, porque 2019 vai ser um ano excelente para aprendizado, para potencializar o conhecimento nosso aqui na Terra. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje, minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.